Solteira não, alegre, se tem birida, a gente bebe Tô com as amigas, só as gostosas, as experientes, e perigosas Vira tequila de uma vez, não sabe nem o que és P-H-D-O, sai do chão, né? Só vira o tio de mestre, só vira o tio de mestre Ah, esquece, tudo que é dano Pa-pa-parará, pa-pa-parará Tem gente que senta pra beber, aqui nós bebe pra sentar Pa-pa-parará, pa-pa-parará Tem gente que senta pra beber, aqui nós bebe pra sentar Pa-pa-parará, pa-pa-parará Tem gente que senta pra beber, aqui nós bebe pra sentar Pa-pa-parará, pa-pa-parará Tem gente que senta pra beber, aqui nós bebe pra sentar Ai, delícia, toda arrepiada